No vale da sombra da morte, o caminho sorrindo Culpente, cheio de balho, coração vazio Mente pensante, leal e transparente Puro como a água, consequentemente Minha essência se tornou a vertente De todo o mal que me consome, entra na minha mente Transforma em ódio, todo o meu amor As lágrimas rasgavam a carne, semeando a dor Vejo uma afeição na escuridão Sem amor, sem compaixão, olhar de aflição Tchau!